O primeiro Bavi do ano deu vitória, o Rubro Negro venceu o Tricolor com dois gols de ex-jogadores do Bahia. E contando com a tarde inspirada do goleiro Kaique, rapaz, um menino que pegou até pensamento. Bora ver aqui, bota a bola pra rolar. O Bavi tão esperado pelo torcedor. Jogo que era aguardado com muita ansiedade. Estou arrepiado aqui, porque realmente marca, viu? O Bavi marca. Qualquer época, qualquer condição do time, marca realmente o Bavi. Antes da bola rolar, teve pedido de casamento. Olha aí, o romance estava no ar. Ou melhor, na arquibancada. A felicidade é que reina, agora só depende do triunfo do Bahia. Bora, Bahia! O Tricolor era o mandante, estava afim de fazer a festa, coisa e tal. Mas o Vitória queria bancar o estraga prazer. A Fontenoba é nossa, meu irmão. A Fontenoba é do leão, rapaz. Quem manda aqui é a gente, o Rubro Negro, o leão da barra. Doriva não tinha Hernani, machucado. Apostou em Zé Roberto. A equipe tem as suas substituições imediatas. A gente substitui a equipe, mas a gente quer continuar jogando da mesma maneira, principalmente com o mesmo comprometimento. Já Mancini não contava com Fernando Miguel. A chance caiu, então, nas mãos de Kaique. Nós já tínhamos definido que o Wallace jogaria diante do Ferenc, e que o Kaique jogaria caso o Fernando não voltasse. Então, nós não estamos mudando nada. Em campo, poucos lances de perigo no início de jogo. Apenas chutes de fora da área, como esse de Luizinho pelo Bahia. O de Amaral, de esquerda, pelo Vitória. Mandou pro gol, pra defesa do Lomba. Os times seguiam experimentando de longe. E foi aí que Kaique começou a aparecer. Defendeu essa bola. Pose pra foto. Chute no Juninho, falha mais, paguei a confiança, que ia já entrar no jogo. O resumo dos primeiros minutos foi isso. Muitos chutes do meio da rua, nervosismo também. Entre uma discussão e outra, as equipes iam conseguindo entrar na área. Thiago Real quase marcou nesse lance. Já Luizinho não conseguiu passar por Kaique. Defendeu Kaique, a cabeçada do Luizinho. Eu não consegui fazer bem o movimento. O sol acabou me atrapalhando ali no momento. O jogo começou a ganhar volume, ficou mais aberto. Era melhor ficar atento, amigo, pra não ser pego de surpresa. Muitas câmeras no estádio, muitos olhares. Afinal, o Clássico Bavi é um jogo em que um detalhe pode definir o placar. E ninguém quer perder esse momento. Mas teve gente que não viu o primeiro gol da partida. Eu tinha saído pra pegar uma cerveja ali, rapaz. Perdi o... Foi tão rápido que eu nem acreditei, na verdade. Do ex-Bahia, Wander, após falha de marcação do lateral, Rainer. Passou a bola do Rainer. Sobrou com o Wander. Colocou! Gol! Gol do Vitória! É gol de Wander! Rainer já parecia estar nervoso quando os jogadores se reuniram no fim do primeiro tempo. É, o Luizinho ali, ó. Bota a mão na boca do Rainer. No segundo gol, mais uma bobeira do Bahia que o Vitória soube aproveitar. E bem, Thiago Real, outro ex-tricolor, mandou 100 chances pra lomba. Gol do Vitória! Thiago Real! Aí a euforia, que já era grande do lado rubro-negro, aumentou. Ô Maria, o meu leão já está de comer sadia. O zagueiro Vinícius ainda poderia ter ampliado. Impressionante! Incrível o gol que perdeu Vinícius! O Bahia não passava por Kaique, que foi chamado de Paredão. Foi Paredão! E recebeu elogios de Doriva. Não podemos tirar os méritos do goleiro, do jovem goleiro que jogou, que fez grandes defesas. O Bahia corria atrás do prejuízo. Esbarrava, claro, em Kaique e na falta de pontaria. Ao Vitória, era esperar pra comemorar. Se o torcedor tricolor deixou o estádio vendo o time perder os 100% de aproveitamento nos jogos oficiais, o Vitória curtia as sete partidas de invencibilidade diante do rival. Um dos clássicos maiores do Nordeste. Feliz pro Vitória sair com mais uma vitória, sendo o Bahia. Kaique, um dos nomes do jogo, foi pra galera. Rolou o selfie e fez a festa com a turma, que saiu da Fute Nova, dizendo... Kaique foi o principal personagem desse Bavi, Gustavo Castelucci. Moleque, foi muito bem. E é incrível, né, Pedro? Como o Mancini sabe lidar com o elenco? O Mancini, que na primeira passagem dele, muita gente falava que não era bom de vestiário, que tinha problemas com o elenco. Ao contrário, a gente vê o Mancini com o time nas mãos, ele deu oportunidade a dois goleiros jovens com a lesão do Fernando Miguel. Primeiro o Alas e depois deixou claro que o Kaique teria oportunidade no clássico. Vamos ver os lances enquanto você vai comentando, Gustavo. E que belo goleiro que o Vitória apresentou pro torcedor, né? Vamos ver os lances aí na tela enquanto você comenta. Esse não. A primeira defesa do Kaique, ele inclusive falou disso depois do jogo, a primeira defesa dele foi a que deu a segurança pra ele fazer um clássico tão bom ontem à tarde na Arena Fortunoff. Foi esse chute do Juninho aí, ó. Aí foi um batismo, foi um batismo do Kaique. O cara pega uma bola dessa, fica confiante o resto do jogo, né? Agora, muito bem ontem, o Thiago Real fez uma excelente partida, o Marinho também voltou muito bem de lesão, mais acima do que eu esperava em termos físicos, né? Achei que iria aguentar um tempo e mais um pouquinho do segundo, mas ele aguentou até metade da segunda etapa. O Vitória fez uma partida acima do Bahia, isso é inquestionável. O Vitória mereceu o resultado entre o primeiro e o segundo gol. Teve uma sequência de chances forte, ou seja, o Vitória poderia ter feito um placar mais elástico. Cabe ao Bahia, ao Doriva, né? Assimilar essa derrota, a perda do 100% de aproveitamento não é nada fora desse mundo, né? É algo totalmente ajustável. Então, o Doriva com cabeça fria, tenho certeza que isso vai acontecer, vai remanejar o Bahia. E o Vitória, o caminho está sendo encontrado. Vem aí o reforço do Dagoberto, o Chiesa está em negociação, então tudo indica que o Vitória terá um time mais forte sim, e isso é bom para o Wagner Mancini, que vai ganhando segurança e estrutura. Acho que faltou transpiração para o Bahia ontem. Bora ver aqui a classificação? Vamos lá. Do Campeonato Baiano, como é que ficou? Exatamente. Foi só consertar aqui, vamos lá. O Bahia vai enfrentar o Bahia de Feira. Positivo. O Vitória pega o Flamengo de Guanabi, o Galícia joga contra o Flamengo de Feira, e o Jacobina pega o Joseirense. Lembrando que os quatro melhores aqui têm vantagem nos jogos de volta. Bahia, Vitória, Galícia e Jacobina. Joga por dois estados iguais. E aqui embaixo é o seguinte, ó. Opa, volta. Eu não sou muito acostumado. Conquista, Ferenci, Colo, Colo. Jacu e Pense ficou em décimo primeiro, Colo, Colo ficou em décimo segundo. Está só consertando aqui. Aqui está dessa forma, né, por conta da ordem alfabética. O software não tem condição de reconhecer esse último, penúltimo critério de desempate, que é a questão dos cartões. Então vai ficar Conquista versus Colo, Colo, que ficou em último, Ferenci versus Jacu e Pense. Vamos ilustrar de uma maneira mais prática, né? Bora, bora, bora. Bahia de Feira e Bahia. A gente coloca primeiro o Bahia de Feira porque os primeiros jogos, né, terão Bahia de Feira como mandante, terão o Flamengo de Guanambi como mandante contra o Vitória, teremos Fluminense de Feira contra o Galícia e Juazeirense contra Jacobina. Esses são os quatro jogos, Pedro, das quartas de final. E... Acelera aí, Gustavo, vai. Contra o rebaixamento, Jacu e Pense, Ferenci, Colo, Colo e Vitória da Conquista. As quartas de final do Campeonato Baiano definidas, agora vamos para mais uma fase de muitas emoções. Deem mais emoção por aí. Um abraço, meu querido. Valeu. Sempre bom estar com você. Tchau. Com vocês aqui no Instagram. Até amanhã.